Diogo e sua grana. Faltam algumas coisas, mas um principal é um balizador. O que você fez, Júnior? Quando você começou a ouvir ali do negócio do golpe, a primeira coisa que você fez foi descobrir o valor de um iPhone. No mundo financeiro também é assim. Se alguém me oferecer 5% ao mês de rendimento, eu vou descobrir, calma aí, o normal é quanto? Ah, é 1%. Então, 5% tem alguma coisa errada. Ou seja, a educação financeira, ela perpassa sobre isso, sobre a nossa referência. Então, o que a gente tem que aprender? Se você aprendesse aqui hoje, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você aprender que a Selic, ela está por volta de 10%, você não tem que decorar se é 10,25, 10,75, por volta de 10% ao ano, e ela é, sim, a nossa referência no mercado financeiro, quando a gente oferecer 3%, 2,5 ao mês, ou 20% ao ano, 30% ao ano, oferecer garantido, você fala, tem boi na linha, tem coisa errada. Esse negócio não está bom, não. Que é a história de dois iPhones 15 Pro Max pelo valor de um. Não existe isso. Não existe isso, né, gente? Então, aqui, turma, você que está ouvindo a gente, isso serve quando você for comprar alguma coisa, e o Diogo falou bem, serve para quando você vai investir. Se tem alguém te oferecendo juros astronômicos para um dinheirinho que você tem no banco, cuidado, está muito fora da realidade, cuidado, porque pode ser as famosas pirâmides financeiras que pegam tanta gente por aí, né? Muita gente. Mas muita gente. Muita gente. Eu tive um amigo um dia que ele caiu nessa aí, um dia ele me chamou, vem cá para você ver no computador. Acho que eu já contei essa história aqui uma vez, mas é sempre legal contar. Ele falou, pô, eu estou ganhando 10%, acho que era num mês, alguma coisa. Eu falei, não, mas não tem como. Ele falou, tem, olha aqui para você ver. Tinha um site bem feito, arrumadinho, tinha uns relógios, como se fosse ponteiro de carro, sabe? Mostrando o tanto que a aplicação estava... Ele falou, não, porque não sei quem já aplicou, já conseguiu resgatar. Eu falei, é, se você estiver na fila, na hora boa, ainda você vai conseguir, mas daqui a pouquinho você não vai conseguir, não. Corre atrás disso. Enfim, acabou que depois acabou perdendo uma graninha que tinha... É o barato. O barato fica caro, né? Fica caro. E aí, era um dinheirinho que a pessoa estava juntando, achou que estava fazendo uma vantagem danada. Concordo, Diogo. Serve para as duas coisas. A gente tem que sempre observar a referência ali, né? A famosa... Tem até um nome de taxa que é assim, né? Taxa referencial, né? É o benchmark. É. Pois é. Então, é. É por aí. Vamos responder as dúvidas dos ouvintes ou não? Olha lá no seu... Eu estou sem um. O Dr. Sérgio está incomodado ali. Então, fala, doutor. Porque também é pedir o dinheiro emprestado, né? Você me empresta e eu te pago 2,5%. Pô, o cara não vai pagar. Se você me pedir emprestado, me pagar 2,5%, eu acredito em você. Então, eu vou te emprestar. Ah, tá. O Dr. Sérgio está com moral, está vendo? Não, mas a verdade é que não. Você gira. Obrigado. Muito obrigado, Diogo. Mas, na verdade, quem está propondo isso está no desespero e provavelmente não vai pagar. Verdade. Sabe uma dica que eu tenho para quem... Que acontece uma situação de ar de empréstimo? Se você não puder, pelo menos... Vamos supor, você veio me pedir 20 mil reais emprestado. Eu não posso te emprestar 20 mil, mas eu posso te dar 2 mil. Eu falo, ó, eu não tenho 20 mil, mas 2 mil eu tenho. Eu te dou. Dá para a pessoa. Ou, isso é uma forma, eu penso assim. Ou dizer, ah, não, a pessoa me pediu 20. Eu tenho 20 para dar, eu empresto. Mas, se eu não estiver de volta, eu não vou mudar a minha vida em nada. Só empreste o tanto que você poderia dar. É, boa. Acho que a frase é essa, né? Você traduziu bem. Eu vou twittar isso hoje. Tweeto isso aí. É que sai hoje isso. Boa, boa. É isso. Só empreste o que você poderia dar para alguém, porque aí não tem problema. Você não vai comprometer a frase. É, eu vou me agora, pessoal. Eu já estou... Assina-te, o Paulo. Você tem 2 mil, cara. Assina-te, o Paulo. Mas, é... Assina-te, o Paulo. Assina, né? Tem pergunta aí, Batista? Manda aí, manda aí. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Chamada Geral. Meu nome é Will, sou aqui da cidade de Lagoa Santa. Diogo, preciso de um... De orientação sua. Meu filho tem 16 anos, está fazendo jovem aprendiz, tem um salário de R$ 700 por mês e quer investir 30% desse valor todo mês. Qual é a melhor opção para ele? Um abraço a todos. 7 vezes 3, R$ 550, seria isso? Ele falou... Duzentos e dez. Ele falou 30%, né? Então, tá. É, 210. Duzentos e dez, é. Duzentos e dez reais dos R$ 700 que ele ganha. Primeiro, assim, parabéns, né? O pai de vir perguntar, o filho de já estar poupando. É no pouco que se começa mesmo poupando, depois vai ter muito e vai ter o hábito de poupar. Parabéns. Então, muito legal a sua iniciativa. É, por isso eu fiz 17 anos, faltou dizer um pouco do objetivo dele. Mas se for objetivo de longo prazo, é um ótimo dinheiro para ele começar no mercado de ações. Comprando ações de grandes empresas. E o custo para recomendar aqui, eu faço, tenho todo um cuidado para não ficar recomendando o mercado, a gente chama de mercado de capitais, né? A Bolsa de Valores, as ações para as pessoas comprarem. Por quê? Porque elas precisam ser investimentos de longo prazo. Eu estou partindo do pressuposto que o menino de 17 anos, né? Um jovem, como o nome do próprio cargo, né? Jovem aprendiz de 17 anos, pode ter 10 anos aí para deixar o dinheiro investido. A Bolsa de Valores pode permitir que nesses 10 anos ele ganhe muito, é um rendimento muito maior do que o da renda fixa. Pelo prazo que ele tem e pela disposição que ele tem de correr risco. Assumindo que ele está começando a vida, começando a gerar riqueza. Então, para ele, pode ser um bom caminho começar a estudar. Algumas ações, eu escolheria grandes empresas, começar a investir nessas empresas, de pouquinho em pouquinho. As empresas pagam dividendos, ou seja, elas distribuem para os acionistas o lucro, a parte do lucro que ela recebe. Pode ser um bom caminho aí. Se você não quiser, quiser ser mais conservador, um tesouro direto pode ser uma ótima opção para ele também, um tesouro direto pré-fixado, principalmente nos dias de hoje, ou até um pós-fixado que está indexado à inflação. Então, se o preço das coisas subirem, o rendimento, ele vai acompanhar ali essa inflação e mais um juro real, tem várias opções legais. Mas, assim, um menino de 17 anos, ou um jovem de 17 anos, se fosse esse meu filho, eu ia o instruir de começar com Bolsa de Valores. Não, mas legal demais ver um garoto de 17 anos pensando em guardar dinheiro. 30%. Eu acho que esse movimento, Diogo, que você já faz no rádio há muito tempo, eu sou entusiasta também e gosto de falar muito sobre o assunto, não com a propriedade de quem é especialista, mas de incentivar que outras pessoas que são especialistas falem na rádio. E a gente vê outros movimentos acontecendo no YouTube também, a gente vê Nath Arcuri, a gente vê tantos outros, né? Primo rico, primo pobre, por aí vai. É você que está lá nas redes sociais também. Eu acho que esse movimento, de alguma forma ou de outra, esse movimento tem chegado na cabeça dos jovens, sabe? Eu tenho visto esse movimento no dia a dia e isso é muito legal, não é? Muito legal. Não, tem muito jovem, muita gente querendo aprender, muita gente querendo mudar de vida. E como mudar é mais difícil do que começar certo, que os jovens nos ouçam e que os jovens possam começar a vida certa. Por isso que eu disse, não importa que é só R$ 700 que ele ganhe, né? Não importa que seja esse montante, importa que ele comece a poupar desde o início da produção de riqueza dele. Diogo, tem perguntas que chegaram também por mensagem de texto. Um disse aqui, Júnior, boa tarde, boa tarde, Diogo. Eu tenho uma aplicação no CDB, só que a longo prazo, isso é ideal? Ou eu tenho outra opção? Ele está falando que é o Márcio Bocão. Ele falou que tem uma aplicação no CDB de longo prazo. Ele pergunta se tem uma outra opção que seria boa também, no longo prazo, ou melhor do que o CDB. Tem, tem várias opções melhores que o CDB. O CDB é uma opção bastante conservadora, uma boa opção, mas tem várias outras. Seu banco te oferece aí CRI, CRA, debênture, LCI, LCA, as ações que a gente acabou de falar, o mundo do Tesouro Direto, que tem produtos inclusive parecidos com Previdência. Tem muita coisa boa aí no mercado. Vale a pena estudar, aprofundar nesses assuntos para escolher melhores retornos, sim. Doutor, você queria fazer uma pergunta? Eu gostaria. O que você podia nos dizer sobre a Previdência Privada? Eu sou super a favor de Previdência Privada no Brasil, onde a gente precisa hoje tentar garantir a nossa pós-aposentadoria, ou seja, o momento que a gente para de gerar riqueza, de produzir riqueza. A gente precisa de, muitas vezes, ter dinheiro para o sustento, para a comida, muitas vezes para remédio, porque a tendência natural da vida é essa, ter uma necessidade maior de hospitais, de médicos, de remédio. Então, a gente precisa ter ali uma quantidade de dinheiro. Então, a Previdência é um produto que, além de ela ter o melhor benefício fiscal de todos os outros produtos, o que eu quero dizer com isso? Ela tem a menor taxa de imposto de renda, isso é muito bom, ela também é um produto super específico para esse longo prazo. Então, você tem várias formas de fazer aporte em Previdência Privada, por exemplo, mensal ou anual, ou de tempos em tempos você faz lá um aporte, e você vai ter um produto que você pode ou resgatá-lo em um determinado tempo, ou que esse produto, até no tesouro direto, tenha esse produto de Previdência, que você pode, por exemplo, pagar durante 30 anos e depois você ter mais 20 anos recebendo uma mensalidade, um rendimento daquele dinheiro que você aplicou, que, de certa forma, é muito compatível com o salário. É quase como se você estivesse hoje poupando para, na hora que você não tiver mais o salário da empresa que você trabalha, você ter um salário de uma aplicação financeira que você fez. Diogo, sempre lá no Instagram, no arroba Diogo e Sua Grana, tem sempre um papo legal, sempre uma conversa, tem live, corte, é sempre muito legal por lá, não é isso? Por favor, quem quiser me seguir vai ser um prazer, lá no Diogo e Sua Grana. Diogo sou eu e eu falo para a sua grana, me segue lá, vai ser legal a gente trocar algumas ideias e também vocês, cada dia mais, né? Eu poder ajudar vocês a entender mais finanças pessoais, de um jeito leve, tranquilo, como deve ser. Ô, Diogo, é uma coisa que eu esqueci, você cumpriu lá a promessa de colocar a planilha lá? Tá lá no site? Cumpriu, tá no site, a do aluguel. Então tá. Do car por assinatura versus compra do car. Bacana. Diogoesuagrana.com.br Só para quem está pegando o bonde andando aí, não está por dentro do que a gente está falando, semana passada, não, terça-feira, o Diogo prometeu que ia colocar uma tabela lá no site dele, está lá já, para você fazer as contas. Se compensa você comprar o carro, ter um carro, você compensa alugar, e aí você vai colocando os dados lá, preenche no final, você vai entender se para você vale mais a pena ou não vale tão a pena assim, não é isso, Diogo? Isso mesmo. Tá lá, e Diogoesuagrana.com.br. Diogo, obrigado, viu? Valeu, obrigado a vocês, até mais, gente. Até. E aí